Galera, eu estava andando nesses dias e eu resolvi passar nas pontas de rua, assim, daquele pessoal mais humilde. E eu tenho uns amigos de infância que não tiveram a oportunidade que eu tive, né? E eu estava conversando com eles, vocês precisam de ver que dificuldade está a vida, cara. São pessoas que não conseguiram estudar, né? Não conseguiram arrumar emprego, são pessoas, assim, que são doentes, não tem nem casa para morar, veve da Bolsa Família do Governo, ainda bem que tem aquilo lá, que pelo menos ajuda a comer, né? Mas eu acho assim, nós precisamos pedir a Deus para que Deus dê consciência para os governantes, para as igrejas, né? Porque as igrejas também, viu, tem culpa na pobreza do mundo, tem muita culpa. Todas as igrejas, toda igreja é rica. Se as igrejas e os governos ajudassem, não tinha ninguém passando fome, não, viu? Só que todo mundo só pensa no seu próprio imbigo, viu? Esse aqui é o problema, né? Mas nós, como cristãos, como cristãos que somos, nós temos que dobrar o joelho e pedir a Deus para que Deus dê um caminho para o homem na terra, né? É só Deus, gente. Deus é sempre tudo, Deus é ser louvado, confiante no Senhor, mas Ele fará.